Música Fala mano Pô Rapone caralho mano, até que fim né irmão E aí pô, cadê aquela música lá O nosso DVD de E8 pô, tá muito em cima Vai ser ou não vai E mano, relaxa aí pô, a música tá pronta ó Escuta como ficou aí ó, saca aí Não tem jeito, churro de meio caralho Fica o Romarinho Cê tá pegando a minha ex, curtindo com a minha cara Fique bem ciente que daí não sinto nada Tá pegando a minha ex, curtindo com a minha cara Fique bem ciente que daí não sinto nada Ô o bebê me deixou, foi, foi te dar balada Chamei, foi logo pô, nem pai terara, catuava Fui logo avistando a profunda da minha ex Que vive me ligando, seu otário e freguês Fala pra essa porra, para de me ligar O tempo dela já passou, não quero ouvir mais nem falar Tu é muito otário, ou é um otarão Só sabe, leva chifre, quer pagar de fuga Cê tá pegando a minha ex, curtindo com a minha cara Fique bem ciente que daí não sinto nada Tá pegando a minha ex, curtindo com a minha cara Fique bem ciente que daí não sinto nada Bora já já, bora já já, bora já já Vai, puxa o solinho Meu nome de poliproduções, sucesso, porró do safadão Não tem jeito, chama de me caralho Vai, o o bebê me deixou, em frente da balada Chamei, foi logo, John, pra enterar a catuava Fui logo, avistando a profunda da minha ex Que vive me ligando, seu otário e freguês Fala pra essa porra, para de me ligar O tempo dela já passou, não quero ouvir mais nem falar Tu é muito otário, ou é um otarão Só sabe, leva chifre, quer pagar de fuga Cê tá pegando a minha ex, curtindo com a minha cara Fique bem ciente que daí não sinto nada Tá pegando a minha ex, curtindo com a minha cara Fique bem ciente que daí não sinto nada Tá pegando a minha ex, curtindo com a... Vai, vai, rola Cê tá pegando a minha ex, curtindo com a minha cara Fique bem ciente que daí não sinto nada Bora, doutor José Monteiro Bora, meu patrão, nego de bola Bora, BRG Executivo MKM, solto o motivo Sucesso fora, safadão Chuva de meca, caralho Zé Ruela Não tem jeito